Após o falecimento de Fernandão, o Internacional se propôs a realizar uma série de homenagens ao eterno ídolo. Dentre elas, a colocação de uma estátua do ex-jogador em frente ao Beira Rio. A elaboração já está em andamento e a obra ganhou forma. Para conferir de perto e ajudar nos detalhes, a viúva do ex-jogador, Fernanda Costa, visitou o ateliê onde a escultura está sendo montada. Ficou muito legal e está lindo. É que a sensação de ver em argila é diferente, né? Então eu estava tocando o rosto para ver se estava do mesmo tamanho. A gente olhou o cabelo, que eu achei que tinha que descer um pouquinho. Mas é isso, enfim. É que na argila fica difícil da gente entender. Eu peguei nela, toquei. Mas está muito bonito. É emocionante chegar aqui e ver essa estátua. Confeccionada em tamanho real, a obra ficou a cargo dos artistas Itamor Rodrigues e Nina Ayke. A elaboração é feita em três etapas. Inicialmente, a dupla molda a escultura em argila. Depois, é feito um molde em resina, do qual é criada uma cópia em semilibronce, material mais resistente que o anterior. Por fim, é retirado um novo molde especial, que será utilizado para a fundição em bronze da estátua. A obra será inaugurada no dia 17 de dezembro, data em que o eterno capitão levantou a taça do Mundial pelo Inter.